Estamos de volta com o Bancada Piauí, já são 2 horas e 45 minutos. Gente, o que era para ser uma solução virou um problema imenso. Eu estou falando dos pontos de recebimento de resíduos que foram instalados em locais estratégicos da cidade para recolher o lixo como restos de podas de árvores. Acontece que os locais estão sendo usados de forma indevida e a limpeza não tem sido constante. Mas um projeto apreciado hoje pelos vereadores da capital tenta minimizar esse problema. Vamos conversar com a Hídria Portela, que está na Câmara Municipal de Terezina. Boa tarde, Hídria. É isso aí, Sayuri. Boa tarde para você, boa tarde para os telespectadores. Na manhã desta terça-feira, foi discutido em sessão ordinária aqui na Câmara Municipal de Terezina a lei de número 62 do vereador Venâncio Cardoso, que é do Partido dos Trabalhadores. A emenda, ela dispõe sobre a instalação obrigatória de câmeras em pontos de recolhimento de lixo aqui na capital. Eles também são conhecidos como containers. O projeto foi aprovado por unanimidade e deve seguir para uma avaliação da Prefeitura de Terezina. O vereador Venâncio fez uma avaliação do que foi debatido hoje e a gente vai acompanhar. O projeto de lei consta a obrigatoriedade do município de colocar as câmeras e fiscalizar. Tanto quem joga errado o lixo, a população, mas principalmente se a empresa que recebe todo mês cerca de 20 milhões de reais, ela está limpando a cidade. O projeto foi iniciativa nossa, alguns vereadores subscreveram. A comissão técnica da casa botou favorável aos concursados aqui pela constitucionalidade. A gente aprovou na comissão, aprovou aqui por unanimidade, apenas uma abstenção. Então acredito que a Prefeitura não vai vetar, não. Terezina tem 50 PRR, que são pontos de recolhimento de resíduos, que as pessoas muitas vezes jogam o lixo fora. E a empresa que recebe o pagamento da Prefeitura não vai pegar o lixo. Então seria o local para facilitar a empresa da cidade, está virando lixão a céu aberto. Então a gente aprovou uma lei que vai obrigar o município a botar câmeras para fiscalizar se a empresa está indo limpar e também quem está jogando de forma errada. São essas as informações. Eu volto com você, Sayuri. Obrigada, Idria. A Idria que agora faz parte aqui da TV Antena 10 da nossa equipe. Muito bem-vinda, minha amiga. Salles, essa queixa dos cidadãos é muito pertinente. Inclusive tem uma pessoa que não mandou o nome, mas mandou a reclamação. Diz que no Pedro Bause tem uns containers lá, mas tem muito lixo jogado onde não deveria. O fato é, gente, que até que a ideia é muito boa, né? São pontos para receber aquele resíduo que normalmente o carro do lixo não leva, né? A coleta normal do lixo não leva. Aí a pessoa vai e deposita lá de acordo com a lista de resíduos que aquele local pode receber. A Prefeitura vai lá e coleta. O problema é que tem muita gente que leva o lixo, por exemplo, doméstico de casa para colocar lá e não deveria. Não deposita dentro do container, que é o lugar correto. Eu lembro bem que funcionava, esses pontos funcionavam muito bem. Quando tinha ali um funcionário da empresa fazendo a fiscalização, orientação, a limpeza do local. Tinha até funcionário que fazia uma espécie de jardim nesses pontos de recebimento de resíduos. Depois que tiraram esses funcionários, virou uma bagunça. Piorou, né? Piorou bastante. A ideia é louvável. Não sei se passa, se o prefeito veta, porque, queira ou não, ele está nessa proposta criando uma despesa para o município. É que o município é que tem que instalar a câmera, né? Pelo que eu entendi, a não ser que ele esteja colocando lá que os vereadores vão bancar tudo isso através de suas emendas, o que eu acredito que não deve ter. Mas, se não estão, vai sim criar uma despesa para o município, caberá ao prefeito vetar ou não. O fato é que a situação realmente é bem grave, sabe? E, repito, não podemos só apontar o dedo para o poder público quando você joga, por exemplo, o resto do material de construção ali, onde não deveria estar jogando. É quando você, que é dono de restaurante, termina jogando ali o que não é para estar jogando e por aí vai. Então, são as pessoas, somos nós, cidadãos, é que terminem porcalhando a cidade. Não tem jeito. O lixo não vai chegar ali por acaso e cair, não. É porque alguém botou. E esse alguém é o cidadão. E aí, desse jeito, não tem quem aguente. Você pode botar duas, três empresas trabalhando e não vai resolver o problema. Eu lembro que tem um programa Lixo Zero aqui em Teresina, onde já existem câmeras instaladas em locais pontuais, mas pelo projeto, todos os pontos de recebimento de resíduos devem ter, então, ali a câmera instalada. Vamos ver como o Executivo vai tratar essa lei que foi aprovada lá na Câmara de Teresina.